O culto tendo, já terminado, te suplicamos a salvador Sem qualquer coisa, foi perturbado, que nos perdoe o ateu amor Gravar tu queiras, a sã doutrina, o teu espírito consolador Que nos sustenta, que nos ensina, em que nos enche o teu amor Se nós aqui não, mais regressarmos, certeza temos, viver na luz Os santos juntos, e contemplarmos, no céu um dia, o bom Jesus Amém